Agir, olha só, nasa marioca, presta a sanção de sabedas. Agir, olha. Pode estravescer Quando a saudade chega ao fim da madrugada E os poetas já não vagam nas calçadas Minha velha lapa apaga a luz dos botiquins Onde está você? Quando o silêncio grita pra tirar meu sono Que eu sou culpado pela dor desse abandono Que eu te amo tanto Que até tá raiva de mim Onde está você? Que me jurou Onde está você? Que veio só pra me botar água na boca Deixar meu corpo morto e minha alma louca Dominada, viciada de prazer Onde está você? Que me jurou que jamais ia embora A noite que cruzou aquela porta fora Perdi alguém que eu jamais pude conhecer Onde está você? Que me jurou que Newman Eu te amocaste Eu te amo Hudson Obrigado.